De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira. Dia 6, olha aí o torcedor do Sampaio Corrêa, ele é o Alain, lá de São Luís do Maranhão. Charles, o Charles é lá de Maceió, Lagoas. Olha o Gavião, o Gavião é lá de Maracás, Bahia. Jonas, corintiano, lá de Fortaleza. Olha o Vila Novense, o Pequeno Josué, daqui de Goiânia. Leonardo, de Mirador, Maranhão, São Paulino. Ei, Roberto, torcedor do São Paulo. Aliás, de São Paulo, torcedor do Santos. Desculpa, Roberto, isso aí. Para você que deseja aparecer na nossa torcida é muito fácil. Basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade.